O dia em Arasatuba começou com a operação da polícia rodoviária. Vans, micro-ônibus e ônibus foram vistoriados pelas equipes logo cedo. A segunda-feira ainda estava começando quando a polícia rodoviária iniciou a primeira ação da operação Volta às Aulas. Na rodovia que liga Arasatuba a várias cidades da região, veículos escolares foram vistoriados pelos policiais e alguns autuados. A gente tem constatado ainda muitos condutores que estão transitando com esse veículo em maior estado de conservação. Pneus, por exemplo, a questão do discograma de tacógrafo que faz o registro da distância e da velocidade do veículo. Sistema de iluminação queimado. A operação Volta às Aulas da Polícia Rodoviária de Arasatuba é realizada há vários anos nas rodovias da região. E o principal objetivo desse trabalho é garantir a segurança dos passageiros. Na operação de 2016 foram contabilizadas 16 autuações e no ano passado 13. Estatística que fez com que a equipe de policiamento rodoviário intensificasse o trabalho neste ano. Sistema de iluminação, sinalização, a questão se o condutor tem condições de dirigir, está sob influência de álcool, fazendo o teste de atilômetro, para ver se ele é habilitado na categoria D, categoria mínima permitida para esse tipo de transporte, se ele tem custo de transporte de passageiro ou de escolar, a questão da conservação do veículo, principalmente os pneus. A gente se sente mais seguro, sabendo que está todo mundo certo, com questão de documentação, para que tudo corra certo. A tarefa de preservar a vida de quem pega estrada todos os dias também é vista com bons olhos por quem está na direção. E muitos motoristas seguem à risca todas as orientações. É importante, né? Tem bastante veículo aí em más condições, então é importante. É para a segurança de todos, né? Quem circula aí nas rodovias, quem também está sendo transportado por os veículos, por isso é fundamental realmente operações como essa.